Gente, vocês não acreditam, a gente gravou um vídeo que a nossa boneca, que é a sua boneca, tipo, ficava se mexendo toda hora, por exemplo, ela tava em cima do guarda-roupa, depois foi pra cima da geladeira e ela tava se mexendo muito, gente, sim, isso tava muito bizarro e a gente ficou morrendo de medo e a gente saiu do quarto, deixamos ela lá e não entramos mais. A gente saiu do quarto e veio pra minha casa, aí a gente dormiu aqui e como a gente queria descobrir esse mistério todo, a gente chamou um casa fantasma, que ele é lá de outro país, de outra cidade, ele mora muito longe daqui, a gente só achou ele, só existe ele no mundo, gente, então, ele está vindo, ele falou que tá chegando, porque ele demorou três dias de viagem, gente, porque é muito longe. É, foi, acho que ele falou que era do norte, lá de Amazonas, acho, nossa, sim, e tipo, foi o único do Brasil que a gente conseguiu procurar, né, mas explica, a gente procurou, a gente estudou, a gente foi atrás. E ele procurou em todas, todas as coisas que apareciam, que tem de internet, a gente pesquisava, sim, a gente viu o Google, o YouTube, em tudo. Porque para pensar, né, gente, não é normal o nosso desse acontecer, né? Não é normal. E, tipo, já apareceu a mão, a boneca fica se mexendo, desligou o bug da Riqueli, a gente viu um negócio lá em cima e é muito, muito estranho isso, gente. É muito bizarro, gente. E, ele, como ele, tipo, saiu de lá, que hora, o João, ele tinha falado? Ele saiu de lá... Mas parece que foi de um dia de ontem. É, ele saiu faz três dias, na verdade, dois dias e pouquinho, né, então, ele foi parando na estrada, foi parando em hotel, mas a gente tá mantendo contato com ele pra quando ele chegar a gente recepcionar ali bem, porque ele veio de muito longe só pra ajudar a gente, né? É, ele tá muito dia, ainda bem que agora ele tá chegando, gente. Ele falou que daqui quantos minutos? Acho que daqui uns 45, 50, tava marcando o GPS pra ele chegar aqui. Eu acho que daqui, tipo, quilômetros, acho que 50 e pouco. É, acho que é isso aí mesmo. É, enfim. Mas a gente grava quando eles chegaram, gente. Exatamente. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o seu canal, não ajuda. Porque merece, a gente tá fazendo um puto esforço, né? Sim, é muito caro. Ele ficou horas, horas pesquisando pra achar um carro com saco, gente. E foi muito caro também, né, Lins? A gente pagou ele, né, gente, porque a gente pagou a viagem dele, porque a gente não ia pedir pra ele vir aqui. Ele também não ia vir. Eu acho que é uma fã. Uma fã. Olha lá. Fala um oi aqui pro nosso vídeo. Fala um oi pro vídeo. Oi. Tira, pode tirar. Quer que eu tire pra você? Eu tô. Peraí, se é só focar, focar a flecha, tá? É que essa câmera tá gravando. Foi? Tá saindo meu desfocadinho, vê o que você acha. Ah, tá bom assim. Tem problema, tá bom? Obrigada, tchau. Tá fechou. Tchau, tchau. Então vamos esperar, né, ele chegar. É, assim que ela chegar, então, a gente volta aqui. Vamos esperar ver o que ela vai falar. Só que, gente, a gente tá muito preocupado, porque não é normal, né, que eles aparecerem em algum lugar. Não é normal uma mão ficar aparecendo toda hora, né? Exatamente. Então a gente volta quando ele chegar. Eu tô morrendo de medo, mas tudo mal. A gente vai ficar aqui no caso da Alice protegido, né? Gente, agora a gente tá indo lá na minha casa, eu tô com muito medo. Ele disse que já tá aqui na Araçoiabinha, tá chegando. Ele tá, ele tá, sei lá, 17 minutos daqui. É, ele tá quase chegando na Araçoiabinha no caso. É que tem uma estrada grande, pra quem não sabe pra chegar na Araçoiabinha. Ele falou que tavam 17, 16, por aí. Mas provavelmente ele já deve tá chegando. É, ele falou que era Araçoiabinha, mas acho que ele falou que era Araçoiabinha, sendo que era Araçoiabinha. É, então, vamos ver. Assim que chegar, a gente volta. Ele provavelmente vai chegar aqui uns... Mas, gente, vai ser bem rápido aqui. E assim a gente volta com ele, né? É. Vamos esperar ele chegar. Chegou. Será que é ele? Eu acho que é ele. Oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Você caiu, João? Isso. Você me ligou, da boneca? Exatamente. É, eu falei aqui. Eu vou te mostrar onde ela tá. Tá. Vou direto ao ponto, porque a gente tá com bastante medo, né? Sim. E a gente precisa resolver isso, porque é uma situação muito delicada, muito estranha, né, meninas? É, muito estranha a gente com um rio de medo. É, elas não querem entrar no quarto, porque elas estão com medo, eu entendo. Certo. E... Mas eu vou te levar até lá, vou te mostrar onde tá a boneca. Aqui, ó. Pode entrar. Entra e fica à vontade, tá? Sim. Isso. Isso, liga as luzes. É, aqui, ó. Posso entrar? Fica à vontade. Posso tocar na boneca? Pode, pode. Meu Deus. O quê? É a lenda da Momo? Como que ela sabe? Como assim? Como você sabe? Você sai de urgente daqui. Vambora, vamos sair daqui, gente. Calma, calma. Melhor todo mundo sair daqui. Vambora. Calma que eu não fiquei assustado de verdade. Vai, 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 vai. Meu Deus. Eu vou fechar aqui tudo. Vem agora, João. Deixa a pessoa pra fora, né? Vem, vem, Belinha. Vem, Belinha. Vem. Vamos lá pra frente. Vamos lá pra frente. Eu tô realmente, mano. Até eu tô assustado. Olha que é difícil. Gente, é o seguinte. Essa boneca tá amaldiçoada pela lenda da Momo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Eu sabia que era Momo. E ela transforma objetos em coisas do mal. Meu Deus. O que a gente faz? Como a gente pode quebrar esse feitiço? Vocês vão ter que ir a 120 quilômetros daqui. Onde a Momo nasceu. Onde ela foi criada? Onde ela foi criada. Meu Deus, mano. O que a gente faz, velho? É muito longe. A gente tem que avisar seus pais. A gente tem que conversar com eles. A gente tem que tentar avisar. Explicar isso, mano. A gente não pode ficar aqui com essa boneca aqui. É perigoso, não é? Sim, muito perigoso. A gente não pode ficar aqui com ela aqui. A gente não pode. A gente vai ter que ir lá agora, inclusive. Então vamos lá na Bênia. Então vamos pegar. Vamos conversar com seus pais. Vamos falar com os pais da Alice, com seus pais e Kelly. E a gente explica a situação. A gente vai ter que ir lá de carro, mano. Você vai poder acompanhar a gente até lá? Posso sim. Ela pode amaldiçoar a casa de vocês também. Meu Deus. Meu Deus, mano. A gente não vai poder dormir aqui. Não tem como vocês dormirem aqui. Vocês têm que quebrar esse feitiço. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá. A gente explica toda a situação pra eles e vai. Eu tenho certeza que eles vão querer ir lá. A gente não pode dormir correndo esse risco aqui. Vamos lá, então? Vamos lá. 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 Vamos lá.